Vídeo de hoje no Rods Online, vou comentar sobre a performance recente do Vince Neil, vocalista do Monthly Crew. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o assunto da semana, que foi a performance do Vince Neil, vocalista do Monthly Crew, no Bonham River Valley Festival em Iowa. O Vince Neil, que foi o headliner com a sua banda solo desse festival, show que aconteceu na semana passada. O Vince Neil tocou alguns clássicos do Monthly Crew e a performance dele foi muito parecida com a performance que ele apresentou no Rock in Rio em 2015, que foi uma performance muito contestada. Então eu vou dar minha opinião sobre esse caso aí e já vou pedir para vocês deixarem nos comentários também a opinião de vocês. Me digam aí se vocês são fãs do Monthly Crew, o que vocês acham dessa situação. Então, como foi mostrado aí nos vídeos que pipocaram pela rede, o Vince Neil, além de estar fora de forma, estava fora de forma em termos de vocal também, né? Além de fisicamente ele não estar bem, o vocal dele também não está muito legal. Bom, o Vince Neil, mesmo nos tempos áureos de Monthly Crew, isso na minha opinião tá aí, eu adoro Monthly Crew, curto muito, uma das minhas bandas preferidas, mas na minha opinião o Vince Neil nunca foi um dos melhores vocalistas, porém, porém, a gente tem que reconhecer que tecnicamente as músicas são difíceis de cantar, músicas extremamente altas, então, mesmo o cara no ápice da sua voz, são músicas difíceis para o cara executar ao vivo. E a gente tem que lembrar também que a maioria dos clássicos aí do Monthly Crew, o cara gravou mais de 30 anos, né? Bom, e aí, vamos cortar aí então para essa performance recente, o que que acontece? O Monthly Crew já tinha anunciado essa turnê de estádios, né, turnê de retorno, e para 2020, que foi justamente o ano que começou a pandemia. Então, o que que acontece? Quando eles anunciaram isso aí, muita gente questionou em relação à forma física do Vince Neil, para o cara suportar duas horas de show, e foi dito pelo empresário da banda que o Vince Neil, ele teria um acompanhamento, uma nutricionista, um personal trainer, para ele poder aguentar essa maratona de shows aí em alta performance. O que aconteceu? Veio a pandemia, os shows, obviamente, foram postergados, e o Vince Neil, provavelmente, não se preocupou com isso. Bom, o show daqui a um ano, então, daqui a mais um tempo, eu me preocupo com isso. E aí, o que que aconteceu? Novamente, os shows estavam marcados para 2021. Quando o pessoal viu que estava muito em cima, porque os shows estavam marcados para o meio do ano, né, para o verão, acabaram postergando para 2022, e eu espero conseguir ir em 2022. Só que a coisa andou rápido nos Estados Unidos, né, os caras se vacinaram, vacinaram, e os festivais já estão voltando a comer solto, os shows sendo marcados. Só que essa é uma turnê muito grande, exige uma logística muito grande. Então, mantiveram a turnê para 2022, só que começaram a marcar vários festivais agora, vários shows, e, consequentemente, marcaram esse show aí, da carreira solo do Vince Neil, né, da banda solo do Vince Neil. E, como todo mundo pôde perceber, o Vince Neil não estava no melhor da sua forma. E acredito que, por ele não estar com esse pensamento ainda de, pô, tem que me cuidar e tal, e tal, marcaram esse show aí, o cara foi lá fazer, e foi nessas condições. Da mesma forma, quando ele fez o show do Rock in Rio também, que eu acho que já vi num final já de uma turnê extensa, o cara estava meio largado, não tinha muito essa preocupação. A minha opinião é que, em 2022, o Vince Neil vai estar melhor fisicamente, e até a voz dele, eu acredito que vai estar melhor. Eu acho que, provavelmente, deve ter contrato assinado para isso. Se não tiver, cara, e esse cara não se cuidar, vocês podem ter certeza que vai rolar um playback. Vai rolar um playback, porque não é possível que o Monty Crew se sujeite a fazer um show com a voz do Vince Neil nessas condições. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer que eu entendo completamente a idade do cara. O cara já está com uma idade avançada, não é a mesma coisa de 30 anos atrás. Mas, porra, o cara sempre teve uma vida desregrada, a gente sabe disso, os caras sempre abusaram de drogas, virando noite, não tiveram vidas saudáveis, a gente sabe disso. Mas, acredito que eles vão se cuidar, vão procurar um personal trainer, uma nutricionista, de repente, um professor de canto aí para o Vince Neil, para tentar suavizar essa situação. Pelo menos é isso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça. Porque se não acontecer, vai rolar um playback, vocês podem ter certeza, vai rolar um playback. E aí, o Vince Neil acabou entrando com o Dr. Feelgood. Aliás, eles abriram um show com o Lux, Lux That Kill. Depois eles emendaram com o Dr. Feelgood. E aí, já ficou claro que a performance do Vince Neil não seria das melhores. A banda ainda tocou Helter Skelter, dos Beatles, que foi uma música regravada pelo Monty Crew no álbum Shower at the Devil. E o Vince Neil, aparentemente, esqueceu a letra também. Até aí, tudo bem, compreensível. Acho que eu, se eu fosse vocalista de banda, eu iria esquecer tudo que é letra também, porque nesse sentido a minha memória também não é muito boa. Eu ia precisar do teleprompter ali. E aí, galera, pra finalizar essa situação toda, pra piorar essa situação toda, a banda tocou 14 músicas, e aí a banda tava tocando Girls, 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 e o Vince Neil falou pro público, pediu desculpas, falou que tava sendo um show muito longo e que ele tinha perdido a voz e simplesmente foi embora, cara, abandonou o palco. Esse episódio todo aí, cara, isso incomodou muita gente. Chuva de críticas, muita gente falando que não tem jeito maneira do Vince Neil a aguentar fazer uma turnê de estádios. E realmente é preocupante, mas eu acredito que daqui a um ano ele tem tempo pra recuperar, correr atrás desse prejuízo. E aí, galera, vou pedir pra você deixar aí no comentário o que você pensa dessa situação, dá tempo do Vince Neil correr atrás do prejuízo ou não dá? Deixa aí no comentário, deixa o seu like baroto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí, galera, vai, 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 vai. E aí, galera, vai, 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 vai. Obrigado.